Little Angel, em português Ah não! Olha, Joãozinho, aconteceu alguma coisa com o carro do papai Papai, papai Papai, deixa eu te ajudar Vamos fazer juntos Papai, papai Papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Nós vamos consertar o carro Juntos você e eu Papai, papai você é meu herói Eu quero ser como você Papai, papai, deixa eu te ajudar Vai ficar tudo bem Papai, papai, deixa eu te ajudar Seu dodói vai melhorar Nada de dodói no meu papai Eu estou aqui pra ajudar Papai, papai você é o meu herói Eu quero ser como você Oh, olhe só para vocês Papai, papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Papai, papai, deixa eu te ajudar Porque eu já sou grandinho Eu posso te ajudar Papai, é só você me mostrar Papai, papai, conseguimos Nós somos uma ótima equipe Agora vamos nos lavar Vamos lá, filho Papai, papai me mostre como Me ensine direitinho Papai, papai você pode me ensinar Porque eu já sou grandinho Porque eu já sou grandinho Vou deixar você orgulhoso E vamos nos divertir Papai, papai você é o meu herói Pra mim você é o melhor Papai, papai, deixa eu te ajudar Nós somos um time Papai, papai eu vou te ajudar Eu já sou grandinho Podemos fazer várias coisas juntos Juntinhos você e eu Eu quero ser como você Papai, me mostre como Ainda não acabou, Joãozinho Agora vamos limpar dentro do carro Papai, papai me mostre como Ser como você Papai, papai me mostre como Fazer as coisas como você Quero ser igual a você Fazer tudo o que faz Papai, papai você é o meu herói Posso ser como você Uau, eu acho que vocês trabalharam bastante O carro tá novinho Acho que vocês merecem um prêmio Um pra você e outro pra você Obrigada, mamãe Obrigado, amor Obrigado, amor Música 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 Obrigado.